Me esnobou? Agora chora! Laroyê, Mariam Padilha! Seu amor foi embora, você estava sofrendo Quem te viu e quem te vê agora está dizendo Hoje ele virou tapete e você virou cortina Quem tem fé em Mariam Padilha sempre dá a volta por cima Quem tem fé em Mariam Padilha sempre dá a volta por cima Mariam Padilha, vai virar o jogo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Mariam Padilha, vai virar o jogo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Você que desprezava, humilhava e desfazia Hoje está pagando o pau Tô risada, quem diria? Hoje a história é diferente Mas Padilha virou o jogo O Romeu que não te amava Faz serenata de novo O Romeu que não te amava Faz serenata de novo Mariam Padilha, vai virar o jogo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Mariam Padilha, vai virar o jogo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Mariam Padilha, vai virar o jogo Quem te estomou um dia vai te querer de novo Mariam Padilha, vai virar o jogo O Romeu que não te amava, humilhava e desfazia Hoje está pagando pau, tô risada quem diria Hoje a história é diferente, mas Padilha virou o jogo O Romeu que não te amava faz serenatar de novo O Romeu que não te amava faz serenatar de novo Maria Padilha vai virar o jogo Quem diz no bom dia, vai te querer de novo Maria Padilha vai virar o jogo Quem diz no bom dia, vai te querer de novo Quem diz no bom dia, vai te querer de novo Quem diz no bom dia, vai te querer de novo Laroye, Maria Padilha